Ranguecagem é gesto de mal contrário, minha mulher. Coberta de inocência, quase sempre eu te via, descalça, descabelada, só se arrumava Quando saia, oh yeah, oh yeah, na minha casa em nome de mulher, oh yeah, oh yeah, na minha casa em nome de mulher. Era como você era, era como todo dia, descalça, descabelada, só se arrumava Quando saia, oh yeah, oh yeah, na minha casa em nome de mulher, oh yeah, na minha casa em nome de mulher. Hoje não existe mais quem te amava, quem te trazia, do colo até o teu leito, onde tua cama a tua adormecia, oh yeah. Oh yeah, na minha casa em nome de mulher, oh yeah, oh yeah, na minha casa em nome de mulher. Hoje somos dois adultos, mas ainda resta adolescência, nas atitudes, nos modos, que às vezes tem coincidência. Hoje somos dois adultos, mas ainda resta adolescência, nas atitudes, nos modos, que às vezes tem coincidência. Hoje somos dois adultos, mas ainda resta adolescência, nas atitudes, nos modos, que às vezes tem coincidência. Hoje somos dois adultos, mas ainda resta adolescência, nas atitudes, nos modos, que às vezes tem coincidência. Hoje somos dois adultos, que às vezes tem coincidência. Hoje somos dois adultos, que às vezes tem coincidência. Hoje somos dois adultos, que às vezes tem coincidência. Obrigado.